E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos do canal IOVEGAMES Desta vez trazendo o quinto episódio da série de Eurotruck Simulator 2 Que é o modo carreira Estamos na quinta viagem Estamos no caminhão da Scania Estamos fazendo a entrega a mais uma viagem Será a entrega de carga de perfumatriz De 50, 8 toneladas De Nápoles a TT Luchista A renda será de 4.960 Quase 5.000 euros Vamos lá, vamos fazer a viagem desse caminhão Antes de começar o seu vídeo, deixa seu like Se inscreva no nosso canal, nós bifos lançados E não esqueça de ativar as notificações Cada vez que 9 do canal IOVEGAMES for lançados Siga no Instagram, arroba canal E eu vejo na descrição o seu vídeo Isso não é Vamos ver, vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Fazer a ré, não é aqui Vamos voltar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos Fazer a ré Vamos iniciar a viagem Desse caminhão Esse Esse caminhão da Scania Essa viagem Essa viagem, essa entrega Vamos lá Desse caminhão da Scania 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.